A decisão do STF que permitiu que grávidas e mães de crianças de até 12 anos de idade sejam colocadas em prisão domiciliar levou a Defensoria Pública até o Presídio Santa Luzia. No levantamento, o órgão detectou um grande número de presas ainda sem julgamentos. A Defensoria Pública esteve no Presídio Santa Luzia, a única unidade feminina de Alagoas. Eles vieram acompanhar o levantamento de presas provisórias, que devem ser beneficiadas com a determinação do Supremo Tribunal Federal. Grávidas ou que têm filhos de até 12 anos de idade podem cumprir prisão domiciliar. Nós oficiaremos as varas para que os juízes cumpram a ordem concedida de habeas corpus ou alternativamente, como já previsto na decisão, que justifiquem em caso de manutenção de alguma prisão à excepcionalidade conforme a própria decisão já deixou especificada. No levantamento feito, 92 mulheres que estão atrás das grades podem nos próximos 60 dias cuidar dos filhos em casa. Esse número pode haver mudança. A gente levou em consideração se essas mulheres possuem filhos menores de 12 anos e se os crimes foram cometidos mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Chegamos agora no número de 92 reeducandas que possivelmente poderão ser beneficiadas. O presídio, que tem capacidade para 212 detentas, está superlotado. Estão sendo custodiadas no presídio Santa Luzia 226 mulheres, sendo que 55 já foram condenadas. A demora da justiça em analisar os processos vem trazendo uma série de complicações aqui para dentro. E isso gera consequência em problemas de saúde, na parte psicológica, na parte da convivência entre outras reeducandas que geram impaciência, geram indisciplina. Então as consequências para a gente são graves porque o nível de estresse e de ansiedade para elas que não tem uma situação processual definida, é muito maior do que uma sentenciada. Na porta do presídio flagramos o abandono deste ambiente que serve para abrigar familiares em dias de visita. O bebedouro não tem água e a ferrugem é visível. A situação pior se encontra nos banheiros. O mau cheiro é forte. Muita sujeira espalhada. Até um suteã foi deixado no banheiro. O presídio admite que é responsável pela limpeza, mas a falta de educação dos visitantes tem prejudicado bastante. A gente não consegue manter diariamente, mas a higiene é feita durante a semana, dia de quarta e sexta-feira. Só que às vezes, durante o final de semana, que houve as visitas de sábado e domingo, vocês chegaram e relataram de estar dessa maneira. Mas o uso é da própria família. É a família que usa o abrigo, os banheiros. E não cuidar também, né? Deveriam ter um certo zelo naquilo que é usado. 2018 chegou, mas as águas do Rio São Francisco ainda não. O governo disse que a água do Velho Chico começaria a chegar em fevereiro às primeiras cidades beneficiadas pela transposição. Mas até agora, os moradores só receberam promessa. Quem vê o verde na paisagem nem imagina o drama que os moradores de São José de Piranhas, no interior da Paraíba, vivem com a falta de água na região. As chuvas dos últimos dias ajudaram a dar vida à natureza. Mas as torneiras continuam secas. Sem água ninguém vive, né? E aqui não tem, não tem água, não. Foi a maior seca do mundo, foi aqui. O povo tudo afragelado, cavando o poço, está tudo secou os poços, quase tudo. A 57 quilômetros dali, em São João do Rio do Peixe, a situação é a mesma. Os moradores são obrigados a conviver com a falta de água. Eu quero que chegue essa água do Rio São Francisco de Marroçal. Porque a precisão de água aqui é grande, grande. Nós estamos sofrendo muito. Perdi tudo que tinha lá no meu lote. É uma área grande. E a falta d'água. São José de Piranhas e São João do Rio do Peixe são algumas das cidades que serão beneficiadas com a transposição do Rio São Francisco. Ao todo, os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão receber as águas do Velho Chico. A ansiedade é grande e, apesar da demora, a esperança permanece firme no coração dos sertanejos. A esperança é essa. Esperança muito grande, esperança da população inteira, da região, para que algo chegue e as coisas comecem a funcionar. De acordo com o projeto, as coisas começam a andar e a economia flui novamente. O que mais não já teve, né? Já começou, acho que não vai demorar muito tempo, não. Sonhando e acreditando que vai ser realizado esse sonho. Após um ano paradas, as obras da transposição foram retomadas em junho de 2017. Ainda no ano passado, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, apresentou uma agenda com as datas de entrega dos trechos que ainda faltam ser concluídos. Pelo calendário, as águas da transposição deveriam chegar ao Ceará em fevereiro e no Rio Grande do Norte até o mês de junho. A questão é, fevereiro está quase acabando e a água ainda não apareceu. Desde o ano passado, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado se reúne com o ministro da Integração para acompanhar o andamento das obras. Com o calendário dando sinais de atraso, uma nova reunião está agendada para o próximo dia 6 de março. Nós vamos ficar ali no pé, vigilante. Não só enquanto representante do povo potiguar, mas enquanto Comissão de Desenvolvimento Regional, nós vamos estar ali vigilantes junto com a bancada de todos os estados, repito, fiscalizando, cobrando para que o governo cumpra a palavra e entregue definitivamente a obra do São Francisco até junho deste ano. O senador Humberto Costa é outro parlamentar que tem acompanhado de perto o andamento das obras. Tanto no Senado quanto na Câmara, nós temos as bancadas do Nordeste, temos uma articulação em cada estado também e com isso nós estamos cobrando que o governo cumpra aquilo com o que prometeu e que é sua obrigação. Vamos cobrar. A gente vai conhecer agora um ótimo exemplo na educação pública, Uma escola da rede estadual introduziu o ensino da robótica em meio ao currículo tradicional e os resultados não podiam ser melhores. Veja com Ludmila Calheiros e Rodrigo Rocha. Conhecimento rompendo a sala de aula básica com livros e cadernos. Um laboratório onde conceitos de matérias que poucos gostam se misturam. Nesses robozinhos tem muita matemática e física. É teoria aplicada na prática, tudo para conquistar os alunos, tirar deles o melhor desempenho. E o objetivo vem dando certo. Em outras escolas nós não temos oportunidade, a gente só vê na teoria. Mas aqui nós aprendemos a pôr em prática, a gente tem uma criatividade melhor, transforma uma coisa, um objeto que não é útil para outras pessoas, mas a gente pode se tornar útil. Desde que o programa de robótica foi implantado pela Secretaria Estadual de Educação na escola Irene Garrido, eles, os alunos, descobriram esse novo universo e através dele conquistaram ferramentas para desenvolver todo o potencial que possuem. Tem um projeto já em 2016, mas a implantação de fato com o laboratório já para a robótica foi em 2017, ofertado pela SEDUC, pela Secretaria de Educação. E a partir daí a gente viu que houve um interesse maior e todos os alunos que estavam participando se destacaram. Planejar, programar, montar. Os experimentos dão vida ao conteúdo adquirido pelos estudantes. Os conceitos de matemática e física acabam ficando mais reais. Tudo fica bem mais prático. A gente tem experimentos que realmente usam muito a parte mecânica, que é a parte física, como eu também a parte de matemática, a parte de circunferência, ângulos, e aí atrai mais os alunos. No primeiro ano do programa de robótica na escola, esse robôzinho acabou sendo destaque no trabalho desenvolvido pelos estudantes. A ideia era criar uma espécie de coletor com a lixeira para deixar o ambiente limpo. A garra se aproxima do objeto, o pega, e o robô segue em direção à lixeira, que tem um sensor de aproximação, e abre a tampa assim que o coletor chega perto. Com esse projeto, a equipe acabou conquistando o segundo lugar na mostra de robótica do Estado. O programa acaba sendo bem maior do que os experimentos realizados aqui dentro do laboratório. Boa parte dos alunos do terceiro ano que participaram do programa no ano passado, acabaram aprovados na UFAL com excelentes resultados. Temos 31 alunos aprovados, alunos que se destacaram em sétimo lugar em matemática, oitavo lugar em engenharia da computação, então, primeiro lugar em ciências contábeis. A escola colheu muito fruto positivo e estamos trabalhando ainda para melhorar. Jadson foi aprovado em oitavo lugar no curso de engenharia da computação na UFAL. A preparação para o vestibular foi intensa e a robótica ajudou, e muito. Ajudou no Enem, na questão do raciocínio lógico e na criatividade. Participar do programa de robótica, além de alavancar os estudos, fez a Wislaine mudar a forma de se relacionar com as pessoas. Hoje, ela é muito mais confiante e comunicativa. Foi muito bom, até porque ele conseguiu render vários prêmios para a escola. E, além disso, eu também fiz novos amigos de outras salas, não só da minha sala e tudo mais. O programa de robótica é, na verdade, uma ferramenta. O que promove esses resultados nos estudos, a mudança positiva na forma de enxergar o mundo, tem outro nome. Oportunidade. Na difícil missão de educar, a escola Irene Garrido se reinventou. Através de uma forma diferente de ensinar, vem transformando o futuro desses estudantes. E o futuro deles pode mudar o mundo. Que excelente iniciativa. Em instantes, as notícias do futebol com o Júnior Leal. É já, já.